Alô Charles André, aquele abraço, obrigado meu garoto, é melhor ser feliz do que ter razão Se um dia eu disser que não te amo, é que eu te amo ainda mais, pode acreditar Se um dia eu disser que não te quero, é que eu te quero o dobro ou mais, tenta imaginar, não sei mentir Meus olhos dizem mais que minha boca, eu vejo que não tem saída, esse teu jeito meio louca me faz feliz Amor que vai durar pra toda vida Eu não me separo de você mulher, nem se alguma beleza um dia me quiser Se não é mega cena eu vencer, fico com você, fico com você Se no Barcelona eu pôr camisa 10, me cobrir de ouro da cabeça aos pés Mesmo assim se isso acontecer, fico com você, fico com você Eu não me separo de você mulher, nem se alguma coisa um dia me quiser Se não é mega cena eu vencer, fico com você, fico com você Se no Barcelona eu pôr camisa 10, me cobrir de ouro da cabeça aos pés Mesmo assim se isso acontecer, fico com você, fico com você Chora baixinho, chora cachorro Que delicinha Se um dia eu disser Que não te amo, é que eu te amo Ainda mais Pode acreditar Se um dia eu disser Que não te quero, é que eu te quero O dobro ou mais Tenta imaginar Não sei mentir Meus olhos dizem mais que minha boca Eu vejo que não tem saída Esse teu jeito meio louca Me faz feliz Amor que vai durar Pra toda vida Toma do pagode, então Eu não me separo de você mulher Nessa alguma beleza um dia me quiser Se não é mega cena eu vencer Fico com você 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 Fica um pouco Acontece Com você Com você E você Com você O dobro ou mais É que eu disser Que não te amo Se não é mega cena eu vencer Fico com você Fico com você Com você Me cobrir de ouro da cabeça aos pés Acontece, fico com você Na Rádio Mania, eu fico contigo Eu fico bonito, Rádio Mania